O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 106 processos da pauta número 49 na quarta-feira, 8 de maio. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcero Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandinho. Os processos da ordem do dia foram anunciados pela secretária de plenária em substituição Lorena Simão. A sessão contou com cinco sustentações orais feitas pelos advogados Felipe Cardoso Araújo Neiva, Paulo Sérgio Caldas, pelo ex-prefeito de Morrinhos Rogério Chaves, pelo procurador do Ministério Público de Contas José Carlos Ribeiro e pelo advogado João Marcelo Souza Menezes. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.